está no ar o giro dos famosos a idade chega pra todo mundo até mesmo para celebridades o que muita gente nem desconfia é que boa parte delas tem muito mais anos do que realmente aparentam pra começar nossa lista robert downey júnior o eterno homem de ferro nasceu na cidade de nova york nos estados unidos em abril de 65 júnior tem 51 anos mas na boa dá pra dar uns 40 anos tranquilamente né jessica biel a bela atriz é de minnesota e nasceu em março de mil novecentos e oitenta e dois ficou conhecida ao participar do clipe do aérea smith na música fly away from here pode acreditar ela tem 32 anos mas com carinha de 20 jorge cloney arranca suspiros até hoje o ator está com 55 anos de idade e sempre foi um solteirão convicto era pois o bonitão aí vive o sabor do primeiro casamento outro gato cinquentão e que não aparenta é brad pitt o senhor julie mantém a forma com muita atividade física e alimentação equilibrada os grisalhos começaram a ficar mais em evidência de uns tempos pra cá mas mesmo assim é um partidão né julia roberts é outra que esconde uma fonte da juventude em casa a atriz nasceu em outubro de mil novecentos e sessenta e sete perto de completar 48 anos de idade julia já foi a solteira mais cobiçada de hollywood hoje casada e com três filhos mantém esse corpo e forma em pra finalizar nossa lista que no reviews o bonitão surgiu no filme caçadores de emoção e pode acreditar arrancou suspiros de muitas moçoilas nascido nos estados unidos em setembro de 64 ele ainda preserva toda a jovialidade dos tempos da juventude aos 51 anos e solteiro rives é o tipo gente boa e cobiçadíssimo pelas mulheres casamenteiras o giro dos famosos fica por aqui de volta na próxima semana até lá